Pocket 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 E dizem só ''sus papão' ouaffirma'' Vai notinha, vô Falla Ai, 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 ai Vou Falla, vô Falla Ai, 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 ai... Oó, tiba, 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 tiba... Voa tibotar... Boa tibotar... Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou te dar um papo piranha, pega a visão Cê me dá um papo piranha, pega a visão Toma o socadão, toma o botadão, toma o socadão Só botar na compressão Toma o socadão, toma o botadão Toma o socadão, toma o socadão 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 Esse é o Didi serve, o Didi sussustão Vai novinha, vou falar Ai, 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 ai Vou falar, vou falar Ai, 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 ai Vou te botar, te botar Vou te botar, te botar Vou te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou te dar ali o papo, piranha, pega a visão Serve dar o papo, piranha, pega a visão Toma o socadão, toma o botadão Toma o socadão, só botar na compressão Toma o socadão, toma o botadão Toma o socadão, só botar na compressão Toma o socadão, toma o botadão Toma o socadão, só botar na compressão Esse é o DJ Seven, o DJ Sensacional